Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar, fizemos um vídeo agora há pouco falando a respeito das prisões dos carros do Leo Aventa, do Leo Avent, também conhecido aí, tá pessoal? Ele é conhecido por esse nome por conta de uma Lamborghini que ele tem, desse modelo. E vamos falar um pouquinho sobre o Wesley Alemão, pessoal. Muita gente falando, ah, o Wesley Alemão vai ser o próximo, o Wesley Alemão vai ser o próximo. Se eu der uma pesquisada, pessoal, o que fala a respeito dessa prisão aqui é uma coisa que não tem nada a ver com o RIFO, uma coisa que já aconteceu, foi algo que foi abordado e tudo mais, ele já foi solto, não tem nada a ver com o RIFO, certo? E por um acaso, pessoal, eu mexendo nos stories lá do Instagram, né? A gente, eu vi um stories dele, né? Vou até deixar o link aqui pra vocês poderem assistir, porque aqui minha caixa de som do meu notebook não tá muito boa, então não vai dar pra fazer um react do vídeo, tá? Mas tem aqui, né, uma parte aqui de um vídeo que ele tem aqui, ó, que é o stories do Wesley Alemão, que é um canal no YouTube, certo? Só que eu achei curioso que ele fez esses stories aqui avisando que 8 horas, né, ele ia fazer a... ele ia falar sobre isso, né, que foi dia 24 ontem, ele ia falar a respeito do... do caso do Clebinho, só que, o que que acontece? Ele não... acho que ele não subiu esses stories ainda pro YouTube, tá? Mas tá lá no Instagram dele, se você quiser assistir na íntegra, tá? Mas eu assisti, tá, pessoal? O que que eu tenho a dizer a respeito disso? É... Wesley Alemão, ele foi bem transparente, né? Ele falou até um pouco da história de vida dele, que... é... esse lance de marketing digital e tudo mais, de ser influenciador, isso mudou a vida dele, e tirou ele do mundo do crime e tudo mais. E ele mostrou comprovantes, né, de pagamento de imposto, tá, pessoal? Das rifas que ele trabalha, né? E... e aí... é... ele falou, olha, a forma que eu trabalho, tá aqui o comprovante dos impostos, se não me engano, um dos meses que ele pagou lá, só um mês, foi mais de 50 mil reais de imposto, ele mostrou lá, é... o cadastro de pessoa jurídica nacional dele, né? E dá pra você... você bota o CNPJ, pá, lá no... no site da Receita aparece a ficha completa cadastral, ele mostrou essa ficha da empresa dele, né, foi com os carros, tudo é no nome dele, etc, né, pessoal? Então, pessoal, é... o que eu tenho pra dizer a respeito disso aqui? É... que eu tenho mais blindado nisso aí, entendeu? Eu acredito que, de repente, ele... é... se acontecer alguma coisa, pela essa questão, né, que... é... o que a polícia tá pegando muito no pé, pessoal, é a questão do volume de dinheiro e os carros, né? E o Wesley Alemão, como o Clebinho e como o Léo, é... são... tem carro de luxo, né, carro de milhão, né? E a polícia tá muito de olho nisso aí, certo? No caso do Clebinho, porque ele tem alguns carros no nome de pessoas próximas a ele, né, eu acho que não é 100% dos carros que estão no nome dele, apesar que eu vi uma notícia dizendo que o Clebinho tinha carros no nome da mãe, mas pelo que eu andei pesquisando, só a Mercedes que ele deu de presente pra mãe dele que tá no nome dela. Eu não... não tive conhecimento de nenhum outro carro que tivesse no nome dela. Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas não apareceu nada na imprensa a respeito disso. Só apareceu, sim, que a mãe dele tinha, né, carro no nome, só que no singular, e não disse qual era o carro. Então, eu imagino que seja a Mercedes que é, inclusive, dela, né? Deu de presente pra ela. Depois que ele rifou o Corolla. Quem lembra do Corolla branco do Clebinho, da mãe do Clebinho, sabe que esse Corolla foi restaurado lá na Tonimec, depois de um acidente, e aí ele foi e ajeitou o Corolla, botou algumas rosas, botou alguns acessórios e rifou o Corolla, né? Então, pessoal, mais uma vez aí, se alguém, né, notar aí que eu tô puxando um pouco o nariz, é por causa da alergia que eu tô... crise alérgica, tá, pessoal? Trabalho com tinta, com verniz, e às vezes dá umas crises alérgicas, eu tenho que ficar tomando remédio, e eu fico com o nariz entupido, beleza? Então, é isso, pessoal. Aqui, isso aqui foi ontem, tá? Eu assisti a live, foi oito horas da noite lá, então eu acho que não deve ter dado tempo de subir aqui pro canal dele, tá? Mas ele fala disso, eu assisti, igual eu tô falando pra vocês, eu tô comentando aqui, né, do que eu assisti, ele mostra comprovante de pagamento de imposto, ele fala a respeito, né, dos sorteios lá, que os sorteios dele, né, ele reconhece, né, que parte dos sorteios, né, parte não, os sorteios, ele tá dentro dessa questão da perseguição e da contravenção penal, né, com relação à questão de fazer sorteio fora da loteria da Caixa, eu acho que os sorteios dele não são pela loteria da Caixa, né, se eu tiver enganado aí, vocês me corrijam, mas eu acredito que não, ele tá fora da loteria da Caixa, se não me engano, os sorteios também do Nicolas Aloucaz, também não é pela Caixa, mas eles, né, tão lá com tudo na mão, pagamento de imposto, de empresa, pagamento de documentação de carro, né, os carros, tudo no nome deles e tudo mais, enfim, eu acho que eles tão meio que se preparando que se caso aconteça alguma coisa, alguma investigação, eles possam estar respondendo isso aí da melhor forma possível. O Léo, pelo menos, ele não foi preso, tá, pessoal, eu até soltei um vídeo a respeito do Léo aí, o Léo não foi preso, só os carros que foram apreendidos, teve uma ordem de busca e apreensão lá, e chegaram lá com a cegonha e tudo mais, e levaram os carros dentro da cegonha, né, e foi bem diferente do que foi feito com o Clebinho, né, pessoal, não teve aquele espetáculo de policial dirigindo o carro, e levando o carro pra pátio, aquela firula toda, não, chegaram lá com a ordem, encostaram a cegonha, botaram os carros pra dentro, e levaram, e fim de papo, né, então, pessoal, é isso, é esse, esse mundo, esse mundo das rifas aí, tá imposto em xeque, né, alguns aí, é, tão correndo com as rifas normalmente, mas tem muitos portais aí, que tão fora do ar já, e, é isso, pessoal, né, se for pesquisar isso sobre o Wesley Alemão, você não vai achar nada a respeito de prisão, com essa questão de rifas, só essa questão de Santa Catarina, que já aconteceu já há algum tempo, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui também, certo, mas assim, até então, ele é muito conhecido por ser o rei do marketing, o cara que, que venceu, né, aquele lance da, né, o termo que fala, né, a favela venceu, é, tem muita foto dele, é, andando com o carrão na, na perifa, entendeu, então, ou seja, é, é interessante que assim, cara, até então, é uma pessoa que é, é inspiração pra muita gente, né, né, muitas coisas que, achei muito interessante essa foto aqui, muitas pessoas, pessoal, que tipo, é, nunca imaginaria que alguém daqui, fosse da periferia, um dia podia andar num carro de milhão, entendeu, e, eu acredito sim, cara, se, se as rifas estão possibilitando, isso acontecer, cara, regulariza isso, né, tem que ter um movimento, um movimento da sociedade civil aí, principalmente essa galera que mexe com isso, né, alguém tem que encabeçar esse movimento aí, pra poder pressionar senador, deputado, pra fazer projeto de lei, pra regularizar isso aí, certo, criminalizar, criminalizar a rifa, e tomar o poder, o poder econômico dessa galera aqui, pessoal, não é a solução do problema, beleza, pelo contrário, eu acho que vai criar mais problema social, certo, ela tem uma foto aqui do Wesley Alemão, também com a, com a, com a Andy Rubens, aqui também brava, né, assim galera, ah, mas tem que estimular os estudos, tu não é cara, uma pessoa pra poder, ser fera no marketing digital, cara, não tem como a pessoa fazer isso sem estudar não, tá, a pessoa tem que estudar e muito, esse cara que não é um cara burro não, tá, pelo que eu estudei da história de vida dele aqui, é um, é um cara que estudou muito marketing, é um cara que, né, já tinha um dom pra marketing, pra, pra, pra questão, né, de divulgação, e um cara que estudou a fundo, estudou as redes sociais, e hoje o cara é bem sucedido nisso aí, certo, realizando sorteio, rifas e, promovendo eventos e, e tudo mais, então galera, é isso, né, o vídeo vai ficando por aqui, é um vídeo até mais curto, certo, e vamos ver se alguma coisa vai acontecer com ele, com o Wesley Alemão, mas eu acredito que, talvez não, né, talvez, se for acontecer alguma coisa, vai ser alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Léo Avento, e aí, vai, vai ter que comprovar, né, documentação, impostos e tudo mais, e, e a ideia é que tudo seja liberado, né, caso houver esse tipo de ação, né, sobre o Wesley Alemão, beleza galera? Então é isso, até o próximo vídeo, tamo junto.